O primeiro teaser oficial da mais nova série original Paramount, Wolfpack, foi revelado junto com o mais novo trecho de Teen Wolf Então vamos falar sobre essa mais nova série de Jeff, gente, que irá estrear no mesmo dia do filme Teen Wolf Mas se liga, gente, se liga numa coisa, Wolfpack não será um spin-off, não será um spin-off de Teen Wolf Se você é novo por aqui, se inscreve abaixo para não perder nem o vídeo desse universo maravilhoso das séries Então galera, segundo o criador, o Jeff Davis, Wolfpack é uma série de horror com um tom bem diferente de Teen Wolf Bem diferente, tá bom? Ela não será um spin-off, não será Teremos aqui um novo universo com novas regras e quem sabe novos seres Vai que, vai que eles decidem colocar bruxas aqui Eu iria amar, mas acho que não terá não Saiba que os livros originais, eles são voltados para o público infantil E a série elevou bastante o nível, elevou bastante essa idade, será para um público mais adulto Onde o teaser começa com uma cena bem perturbadora Onde vimos um guarda parado ali na ponte, observando esse incêndio, gente, esse incêndio florestal Onde somos imediatamente atraídos para todo esse pânico Esse pânico aí que se encontra ao redor do incêndio Com aquela cena bem tensa, já mostrando o potencial dessa série Essa série tem potencial, gente, terá, com certeza Esses primeiros segundos já me prendeu, confesso que já me prendeu E é aí que somos apresentados ao primeiro protagonista Que é o Everett, que é interpretado pelo ator Armani Jackson, gente Onde ele estava ali, deitado na estrada Onde já nos deparamos com o quê? Foca aí, gente, foca aí com essa mordida Essa mordida de lobisomem Onde essa mordida é semelhante à ferida da outra protagonista Que também se destaca aqui nesse trailer A Blake, gente, que é interpretada pela atriz Bella Shepard Olha, gente, olha isso Depois temos Blake ali falando com ele Que alguma coisa o mordeu E que ele é como ela É como eles ali Onde eles serão a mais nova A primeira Alcatec da série Gente, eu amei Eu amei a estética da série Eu amei esse cenário Gente, eu não vejo a hora de assistir Não vejo a hora Temos também aí no trailer A investigadora bem conceituada A Christine Que é interpretada pela maravilhosa Sarah Gellar, gente Nossa eterna buff Onde ela está aqui como produtora também, gente Levando cada vez mais o nível dessa série Estamos falando da elite, minha gente Da elite Espero não me decepcionar É bem difícil Ainda mais com o Gellar aqui na produção, gente Tá uma rasa Eu tô super ansioso Gellar é maravilhosa, gente Se você não conhece a série Buffy Vai lá assistir Porque tá na hora, né? Ela aparece aqui no trailer Perguntando para um desses adolescentes O que eles viram na floresta Gente, gente Tá maravilhoso Eu estou super ansioso Para descobrir A aparência do Alpha Que mordeu esses adolescentes Eu quero ver como vai ser o CGI Espero que seja perfeito, gente Estou super ansioso Para ver as transformações dos lobos Então eu acho que se eles se basearem Na transformação de Diários Vampiro Dos lobos da série Diários Vampiro Vai ser perfeita Porque, na minha opinião Eles conseguiram fazer algo incrível, gente Mostrando o quão doloroso É todo aquele processo de transformação Vimos aí Que não é simplesmente se transformar em lobo Tem todo um processo doloroso e árduo Perceba aqui também que no final do teaser Vimos um dos adolescentes Olhando para o quadro Onde tem várias fotografias de lobisomens Onde já conseguimos ter uma noção Do que iremos ver aqui na série, gente Onde a detetive fala que seu favorito Seu desenho favorito É o lobo de duas cabeças Nossa, gente A série está conseguindo me surpreender Só pelo teaser Eu não me lembro de ter visto em nenhuma outra série Esse tipo de lobisomem de duas cabeças Somente no desenho do Naruto E no Yu-Gi-Oh também Onde temos ali uma carta com o lobo demônio É, lobo de duas cabeças Eu acho que é isso, gente Nossa, está ficando incrível Confesso que eu fiquei ainda mais ansioso e curioso Já quero saber tudo sobre os lobisomens dessa série No primeiro trailer Percebemos aí que teremos muita ação Alguns dramas e romance aqui na série, gente E olha essa cena final Essa cena final com um dos personagens rugindo Mostrando ali seus dentes ensanguentados, gente Já curti bastante Eu curti Eu me contei o que você achou Me contei o que você achou desse teaser Depois eu volto aqui com mais vídeos sobre Wolfpack Eu vou te ver aqui Eu vou te ver aqui Eu vou te ver aqui